Música Tamo de volta com 15 minutos Calypso, aliás imagina se o nosso câmera dançasse Calypso como seria o 15 minutos Oba, tamo aqui no 15 minutos, eu tava com o Calypso pro câmera dançar Porra rapaz, o Calypso aqui O câmera tem que dançar, imagina, imagina se o câmera do 15 minutos dançasse Calypso como seria, manda ver Olha lá, é a cabeçada, você gosta de trabalhar aqui? Sim? Ah garota, moleque Chega, tá ótimo, senão vai me derrubar as pessoas de casa Que loucura Agora tem uma coisa que é demais que são as letras das bandas de Calypso, amigo, isso é impressionante E aí eu vou de novo pedir sua ajuda Ah, pra tocar mais? Porque como a harmonia é tudo igual, não vale a pena nem eu recitar, eu posso cantar isso pela sua harmonia, belíssima, né? Começando por uma letra da banda Calypso, Cavalo Mâmico Olha que é mais ou menos assim Não para não, vem cá, me dê a sua mão, quero que sinta toda essa emoção Cavalo Mâmico, agora eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará Cavalo Mâmico, você só encontra no Pará Que coisa louca, né? No lugar que égua é pra coisas legais, o Cavalo Mâmico deve ser um elogio realmente incrível, né? Outra letra bacana aqui é uma letra que é uma letra da Banda da Lourinha, chamada Maria do Negão Essa letra é incrível, que diz assim Um, dois, três A juíza decretou, prisão preventiva por indenização e o seu coração não vale nada nessa hora Sentimento não vigora, a lei aqui é séria, tá em cana sacana Agora quem quer quer, bate em mulher depois de um ano na prisão Vira marica de negão Quem quer quer, bate em mulher depois de um ano na prisão Mordendo a grade do negão Mordendo a grade do negão Olha que poesia Coisa bonita, vira marica de negão E ela dança feliz Quem quer quer, bate em mulher Uma letra caótica, não é muito bem assim E também tem uma outra, o Gabo e a Lourinha aqui assim Todo mundo grita assim, gostosa Lourinha linda do cabelo pichain Coisa fofa da bundinha sensual Mas seu cabelo é Um desastre universal Quer dizer, tô preconceito Não só pro cabelo dela pichain É um desastre Eu vou te dar banho de gato Te lamber paixão Chulepe, chulepe Eu vou te dar Eu vou te dar Vou te lamber paixão E pra terminar, o e-mail Não para de tocar Não para O e-mail é o que é do Jonei Gaia Louco, né? Assiste o seu programa diário, semanalmente Só que ele é diário Gostaria de saber Porque você dificilmente lê e-mail de Belém Que temos uma turma Que nos se reúne pra ver o programa Gostaríamos de ver a você cantando Calipso na voz do Zé Wilker Calipso na voz do Zé Wilker Vamos lá Entende? Eu quero muito Ir ao cinema Mas eu tenho Eu tenho Um problema Pra ir pro cinema Eu preciso comprar a entrada E só que eu não tenho Quem eu não tenho É uma namorada Cinema Cinema É só a gente ir Não tem nenhum problema Ai Como eu amo Cinema americano E o cinema iraniano Eu amo todo tipo de cinema Cinema para mim É melhor que uma final Um jogo Eu vou pro cinema Intelectual Vou pra estação Botafogo O 15 minutos Já ficando por aqui Valeu galera Que acompanhou a gente Esse é o programa do Calipso Esse é o programa De Belém do Pará Vamos lá Belém do Pará Maravilhosa Ele sempre manda muitos e-mails Aqui pra gente E a gente é muito grato por isso Mano, que há um recado final É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí galera